Boa tarde a todos, eu queria agradecer em nome de toda a diretoria da PFT pela presença e primeiramente eu queria começar agradecendo aqui ao nosso amigo, mais do que amigo, né doutor Sérgio, a coragem de ter vindo aqui hoje e ter enfrentado todas as dificuldades que foram, quer dizer, acontecendo a longo dia, Rio de Janeiro hoje tem uma situação bastante difícil lá no aeroporto de Centro do Mundo, o Sérgio bravamente resistiu e veio nos dar a honra da presença aqui, vamos estar um pouco, como também queria agradecer a presença do Tom, acho que nós vamos ter um dia bastante produtivo, espero com a contribuição desses dois, vocês vão poder sentir um pouco das informações e um pouco do que está acontecendo ao redor do mundo e mais do que isso eu queria começar fazendo uma colocação para vocês que a nossa associação basicamente ela foi fundada lá atrás com o objetivo de buscar novos caminhos para o modelo de gestão que hoje existe no TURF e no Brasil. Mais do que a preocupação das eventuais pessoas que gerenciam a atividade nos vários clubes, nós temos a convicção e a certeza que esse modelo precisa ser realmente repensado. A atividade é gerenciada por clube, apesar da dedicação heróica de muitos que por ali passam, ela sofre com isso. O modelo de gestão precisa realmente, é um momento de reflexão para que a gente busque talvez um formato um pouco mais robusto e principalmente a aproximação de todos os que têm envolvimento na atividade. Hoje também é um momento de reflexão, espero, eu vejo aqui muitos dos profissionais aqui presentes e espero que a gente também possa passar a imagem a vocês de que é importante o envolvimento de todos nas decisões e nos caminhos que eventualmente poderão ser construídos. Já vencer o seu momento que essas decisões eram tomadas por estruturas fechadas, afinal acabam acarretando e trazendo influência para todos nós, criadores, proprietários e principalmente vocês, profissionais. Então, é um momento que a gente precisa passar a refletir e espero que o dia de hoje seja bastante produtivo, vocês podem ouvir um pouco do que está acontecendo no mundo, quais são as tendências, os modelos de sucesso, os modelos de insucesso e a gente fala um pouquinho no final, espero que a gente também saia daqui com uma agenda para poder começar a construir uma nova propositura de modelo de gestão. Então, eu queria passar a palavra aqui ao Sérgio e a gente começa os trabalhos. Sérgio, bem-vindo. Bom, no Galeano eu consegui embarcar, você sabe quando nós chegamos. Muitos carotas que eu vi no Europeu desistiram porque chegaram lá às nove e meia da manhã e não conseguiram embarcar, eu só fui embarcar eram três e meia da tarde, inclusive do Jocê Clube Brasileiro. Os chefes de área, os profissionais chefes de área, eu vi três ou quatro, não vai dar para, mas enfim, isso acontece. A palestra, não é palestra, é uma conversa com amigos que me sugeriram, foi o Tuf francês e depois Simul Kessin Internacional Paris-Mitture. Esse que tem aí não é Simul Kessin Internacional, no máximo é Unikessin, leva a nossa grana para fora, não devolve um tostão. Muito bem. Tá bom. Tuf francês. Rápido, porque me disseram que eu tenho 50 minutos e depois meia hora para perguntas e respostas e debates, o que é ótimo. Então, vamos apressar essa parte expositiva. Tuf francês. Vamos voltar no tempo, rapidinho. Vamos para o final da década de 70, começo da década de 80, governo na França socialista, François Mitterrand. Aí você foi a longa, apostou um páreo. E aí acertou, fantástico. Recebeu francos franceses antigos. Não recebeu, porque o sistema francês naquela época, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, não tinha rapidez suficiente para pagar apostas antes do próximo páreo. O cara vai correr o próximo páreo. Quem foi, nessa época, sabe. Lamento, os cavalos já estão fazendo o canto. Messiei, que deu minha grana. Não tem ainda. Lê rapor. Ainda não tem, rateio. E correu, segundo páreo. E não tinha rapor. E você tinha, se quisesse, que jogar com novo dinheiro, porque aquele está preso. E no último páreo, você levava meia hora para pegar o táxi. Se houvesse táxi, porque já tinham pegado todos, certos táxicos. No último páreo, todo mundo saía no penúltimo, porque ninguém é doido de acertar o último páreo. Os sistemas não funcionavam. Mitterrand era o presidente socialista, não dava a menor bola para o Tuf. Mas o Tuf existia, como sempre existia, uma tradição. O cavalo era uma tradição napoleônica. A cavalaria de Napoleão redefiniu o mapa da Europa e criou uma casa fantástica Hermès, que fornecia as celas para a cavalaria do imperador. Então, o cavalo na França é uma coisa histórica, cultural, tradicional. Então, o Tuf vai funcionar. Que tipo de Tuf? Dois tipos de Tuf. Galope, o nosso, que a gente conhece, e Trote. Só que, sim, joga mais em Trote na França que em Galope, até hoje. Então, duas grandes sociedades. Société d'Ancouragman tratava do Galope, sociedade francesa de Trote, tratava do Trote e as duas se engalfinhavam. Esse era o panorama francês, na época. Não tinha sistemas tão brilhantes assim. Tinha um Tuf, sempre foi culturalmente muito desenvolvido. E, finalmente, um trato para quem quisesse ter cavalo na França nos anos 80, final dos 70, uma fortuna. Porque todo o treinamento dos cavalos de corrida estava colocado em torno da floresta de Chantilly. Fantástica floresta. Mas, para ter cavalo de corrida em Chantilly, precisa ser trilionário. Custa uma fortuna, fora as taxas que a municipalidade cobra. Muito bem. Chega um homem, Jean-Luc Lagardère. Olha, um dos homens mais ricos da França. Dona Aeroespacial, foguete aéreo que lançou o satélite Brasil Sate, na época. Dona Matrá, que era a Fórmula 1 e o famoso foguete Exocet, que afundou duas fragatas inglesas na Guerra das Malvinas. E, quase que se os argentinos arrumam mais exocetes franceses, não venderam a eles, ia afundar um monte de fragatas. Era Jean-Luc Lagardère. Livraria, achete, canal 5 da televisão francesa. E, uma paixão na vida, cavalos de corrida. Criação de cavalos de corrida e propriedade de cavalos de corrida. Ele é eleito presidente da Societade d'Ancouragma, aí já chamada France Gallot, que é hoje quem manda no Tufo francês. Chegou, olhou e decidiu cinco conselhos. Primeiro, sem apoio do Estado francês, Tufo francês, não vai lugar nenhum, os socialistas aí nos detestam. Então, nós temos que nos aproximar dos socialistas. O máximo que ele conseguia que comparecesse a manchando de Eduardo do Trinco era a mulher do Jacques Chirac, que era prefeito de Paris. Nem o Jacques Chirac ia. Muito parecido com aqui. Você convidar um ministro aí desse, da agricultura, o presidente da República nem sabe onde fica e não vai. Inclusive, porque pode ter medo de vaia. Agora, piorou tudo. Segunda coisa, não dá para brigar a trote com galope. Mas, chance é zero de a gente ir a qualquer lugar com esta briga centenária. Ou seja, cisca para dentro e não para fora. Junta esses dois aí, compõe e unem. Só as sociedades promotoras de corrida no Brasil. Cada uma trata de cima e uma delas trata do todo. Terceiro, propriedade de cavalo de corrida aumenta o número de proprietários com esse trato de chantilly só para trilionário. Tufo não é para trilionário. É também para trilionário, mas essa época já passou. Esse negócio tem 300 anos. Tufo é um esporte, como qualquer outro, acessível a todas as classes sociais. As que vão jogar, as que vão ter cavalo de corrida, que é classe média A. Na França, hoje, Tufo não é de rico. É de menino, classe média A. Tecnocrata, porque o Jean-Luc Lagardin sindicalizou a propriedade. Você não precisa ter um cavalo de corrida, mas dez podem ter um cavalo de corrida. E facilitou isso. Como? Criando a França Galão, um departamento para ensinar como é que se compra cavalo de corrida, não ser roubado na compra do cavalo de corrida, não ser enganado na compra de um cavalo de corrida. A França Galão informa quais são os agentes que vale a pena consultar e quais são os que não valem. Tem lá um departamento. Protege um novo proprietário como se protegesse um bebê. Que novo proprietário de cavalo de corrida na França é rei. Recebe uma plaquinha onde tem escrito proprietário de estiveu do curso. Bota a plaquinha aqui ou não. E vá em qualquer lugar, vip de qualquer hipódromo da França. Entrada direta. Impossível barrar proprietário porque ele é o dono do espetáculo. Não são os criadores. Não são os profissionais. É o proprietário que compra um cavalo e dê emprego a todo mundo. Então, ele é levado em uma liteira na França. Os amigos meus brasileiros, para terem um arco do triunfo em lugares privilegiados, sabe o que fizeram? Compraram 5%, outro 3% de um cavalo de corrida na França para receber a plaquinha. E vão no camarote, vão... Estão ao lado do abacão, porque é proprietário. Por não, pode entrar. Proprietário, eles têm 3, 5 mil, meio vale. Tem até macete. Muito bem. E o que se faz com os centros de treinamento? O Jalico, o meu, o meu disse, dissemina pelo país, regionaliza, para baixar o custo. Chanchinho continua para rico, trilionário. Hoje você tem mais de 30 centros de treinamento na França. Tem Dovib, tem Maison Lafite, porque proprietário novo não pode, a não ser que for, que seja trilionário ou arcar com os custos de treinamento, embora os prêmios da França sejam fantásticos. Ainda assim, não dá, imagina no Brasil. Então, em cima de 4 ou 5 conceitos, e quem é que vai mandar nesse turco? Comitês de profissionais dentro da França Galô. Nada será decidido sobre treinamento, sem conversar com os treinadores. Comitês de treinamento. Nada será decidido sobre jocas, sem conversar com jocas. Nada será decidido sobre os proprietários, sem conversar com os proprietários. e nada será decidido nunca em qualquer área do turco, sem conversar com o principal interessado, através dos comitês da França Galô, porque existe até hoje. Quantas são as sociedades francesas de corrida? 47. Quem é a dona da França Galô? Acho 47. Não é o presidente da França Galô que é o dono. Acho 47 é que dizem quem vai ser e votam. Quem vai ser o próximo presidente da França Galô? Muito bem. Hoje é o M. Bertrand Bellinguer, que veio do PMU. Chegamos ao PMU. França Galô não tem nada a ver com aposta. Aposta não é para amador. Aposta é para quem conhece Júlio. Número 1. E quem conhece Júlio faz a primeira coisa que qualquer dono de cassino e jogador faz. Simplifica os jogos. Quanto mais você complica, pior. Menos se joga. Por que a Mega Sena tem esse fantástico sucesso? Escolha aí, cara, 6 números. Qualquer uma escolha. Tem aí 60. Dá grana, pum, vai embora para casa. Eu anuncio amanhã se você ganhou ou não. Por que a Roleta tem sucesso? Se tem aí 36 ou 33, escolha aí. Pinha, tem vermelho e preto. É fácil. Então, simplifica a estrutura de jogos. Eu estou ali com a estrutura de jogos francesa que é uma delícia. Tem oito jogos e um pote. Qualquer criança sabe quais são os oito. Aqui você precisa ser engenheiro da NASA para jogar. As combinações, porque eu não sei o que. O cara nem eu entendo, nem me pergunta. Nunca joguei aqui no exato, nem eu. Primeiro que eu não vou acertar. Chance zero. Segundo que eu pinto o número e tanta coisa eu esqueço. Jogo, ganhador, placer e dupla. Aliás, joga aqui o 12. Ele foi feito. Ganhador, placer, dupla e bete em Tamaraty. Simples. Acertar as três duplas do último pariu. Depois vem aquela sofisticação louca. Pic set, pic três. É terminologia. Eles mudam no meio do caminho. Não é mais desse jogo. Eu vi, então, o cara funde a cuca do Einstein. Ele não jogaria. Não entende. Então, simplifica a estrutura do jogo. Jean-Luc Lagardeus, estamos falando de PNU. E capilariza o PNU. Está terminando. Como é capilariza? Agências de captação de apostas. Qual agência? Uma agência grande com um bar. O dono dá de... Não, não, não. Tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Inventam uma máquina igual dessas. Hoje, check-in em aeroporto. Maquininha que o cara entra lá, bota o número do gol, sai um bilhetinho que ele bota no bolso. Precisa ir ao balcão lá. Aprende, cara. Tem 11.600 pontos de venda ao PNU somente no território francês. Você está em uma boteca em Paris, em qualquer rua, vai comprar um cigarro lá, tem uma maquininha desse tamanho. Assim, eu tenho a fotografia dela. O jogador chega, o cara está vendendo cigarro. Cigarro, aquilo é mais uma máquina que está no boteco dele. Como os bicheiros botam hoje nos botecos do Rio de Janeiro, máquinas caça-licas. E o cara que está vendendo o chope, o bicheiro é muito mais rápido e mais inteligente que a gente. O cara que está vendendo o chope, o infeliz lá jogando uma máquina caça-lico. Ele corrompiu a polícia, por enquanto a máquina ainda não foi tomada dele. E o cara está lá jogando. E o dono do boteco recebe um levado do jogo do bicho. O PNU paga 2% ao dono do boteco que tem uma máquina dessas lá, uma renda acessória. 11.600 agências. Estrutura simples de jogo. 11.600 agências. E agora profissional. Quem é o atual presidente do PNU? Monsieur Philippe Germain. Quando é que esse cara veio? Era CEO da maior empresa francesa de telecomunicações e informática. O que ele sabia de jogo? Nada. Vai aprender porque os profissionais estão lá. Ele sabe como conduzir um empreendimento. O PNU hoje vende, por ano, 11 bilhões e 700 milhões de euros. Multiplica por 1.33 para chegar a dólar. E hoje multiplica, estava vendo no meu negócio aí desse celular, 12.18 para chegar a real, vai quanto é que dá isso aí? Coranó. Pega este lucro, paga todo mundo. Quanto sobra para a corrida de cavalo que ele entrega a France Galot? Normalmente, 1 bilhão e 300 milhões de euros. Hoje, a France Galot bota nos prêmios, não fica quanto estão e bota na criação. O PNU hoje, o PNU, o PNU, o PNU, a segunda maior empresa do mundo em apostas de corrida de cavalo, só perto para o japonês. Mas o PNU, a semi-estatal japonesa, é 100% estatal. O Estado japonês está atrás do topo japonês. E como é que ele resolve o PNU este problema de proximidade com quem manda no país? A estrutura política. Simplermo, o Jean-Luc diz, quem vai ser dono do PNU? As 47 sociedades de corrida de cavalo. Incrível a relação, dona da França Galot, dona do PNU. E mais 13 membros do Conselho de Administração. Entre os 13, tem o ministro das Finanças da França, o ministro da Fazenda. E o ministro do Planejamento da França, está dentro do borde do PNU, porque o PNU recolhe 1 bilhão e 600 milhões de euros por ano de impostos. Ajuda o Elan a equilibrar seu orçamento desequilibradíssimo. Então, juntou, terminou a estrutura do doutor francês. Poder político, junto com a simplicidade da estrutura dos jogos, a profissionalização das equipes, France Galot e o PNU. Os meninos do PNU, quando vocês forem a Paris, muita gente vai, estiver andando na direção de Boulogne, tem aqui a Torre Eiffel, olha para o outro lado do rio. Quando vocês virem três edifícios, moderníssimos, nas mais do lado, lá escrito PNU e em V, é isso aí. São sete andares, tem o que vocês quiserem. Essa é a segunda maior do mundo. Longe da terceira. Pertence a quem? No fundo, ao governo francês. Quando você conversa com o PNU, está conversando com o poder nacional francês. Porque corrida de cavalo e turf é uma coisa importante para a economia francesa, coisa que o Elan Ardeni entendeu no primeiro momento. Hoje são 68 mil empregos gerados. Multiplica por três, se você olhar para as atividades colaterais. Estamos falando de 180 mil pessoas. Um volume de apostas desse tamanho, recolhimentos, mamude de impostos e um benefício à indústria de turf francesa monumental. Então, volta lá, 79, 80, era um lixo. Era uma brigalhada só. E pior, você não recebia o rateio do cavalo que se acertou, porque os caras não conseguiam fazer a conta. Porque os sistemas eram um lixo. Esse é o doutor francês. Essa potência hoje, 10, 15, demanda tempo? Claro, demanda tempo. Cuca e tempo. E persistência no esforço. E é possível transformar? Claro que é possível transformar. Você só não transforma a morte. O resto, você transforma qualquer coisa. A única inexorabilidade que existe é a morte. Nada é inexorável. Muito menos nesse turf brasileiro que tem tudo. A criação aqui existe. 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 A criação do cavalo de corrida brasileiro existe. Ganhar aqui, ganhar lá fora. Portanto, existe. A sociedade de corretores, promotores de corrida, não existe. Não existe na medida da modernidade da coisa. Não existe. Tem que passar por um processo de reforma. Tem que fazer umas três passeatas aí para mudar essas sociedades corretoras. Com os cartazes lá. Muda isso, cara. Profissionaliza isso. Do jeito que está, não é possível. Sabe qual que vai sobrar? A lá do Rio de Janeiro. Porque o turf dá um prejuízo enorme, mas o clube criou rendas patrimoniais. Não nós que agora ganhamos eleição. Gente com muito mais cuca que a gente. Lá atrás, doutor, a família Paula Machado construiu um prédio de 13 andares no centro da cidade do Rio de Janeiro, com 750 vagas de garagem, e alugou os 13 andares, são três prédios, que dão uma renda mensal, anual, ao Joaqua Clube, de aluguel gigantesco. O que mais que eles fizeram? Aí um outro presidente atirou no que viu, acertou no que não viu. Porra, fez uma sete social. As margens da Lagoa Rodrigo de Freitas. Isso vai ser um desastre. Eu, achei. E às vezes até continuo achando. Mas para para pensar. Essa sete social aí que garante 5.800 sócios no Jockey Clube do Rio de Janeiro, pagando 300 reais por mês, mais 15 milhões. Se não é essa sete social aí, se não tem joguem, tênis, futebol, society, caras estão misturados com um cavalo de corrida, não tem 15 milhões. Então você tem que escolher. Na vida, a vida eterna é escolha. Escolhe. Temos que conviver com essa sete social aí, cara. Temos que dar a carne e o tigre. Se não, eles nos tiram daqui. Eles são maioria hoje e pagam 60 mil reais de taxas ao Jockey Clube brasileiro para transferir um título. Só doido, né? Aí você pensa e pagam, pagam. Pagam lá. Reunião do Conselho do Jockey Clube do Rio. Quantos títulos foram vendidos? 28, 27, 23. Quantos pagaram 60 mil? São os novos. E os filhos dos sócios pagam menos. Os parentes pagam 20. Aí o presidente informa. Olha, desses 23, 14, pagaram 60. Faz a conta. 740 milhas. Pumba, caiu lá dentro. E querem ser sócios da sede social. Com o meu Jockey Clube traseiro. De lá para cá. Vender cavalo para eles. Isso aí é problema nosso. Se isso não acontece, é culpa nossa. Porque os caras estão no mundo terminando. Pagaram 60 mil reais. Muito bem. Terminei a França. Vamos para... Se não quer ser internacional, Paris Mutual. Não tem saída. Ou seja, eu não vim aqui para contar, para bater, jogar a conversa fora. Vim para dizer o que eu penso. Sem reserva mental. As andanças por aí não tem saída para o aumento da base dos apostadores em corridas de cavalo no Brasil. Não há outra saída, senão aumentar essa base, agregando a ela os apostadores do exterior. Através do Sino Kessing Internacional, Paris Mutual. Por que Paris Mutual? É aquela invenção francesa em que todo jogo, o Jockey Clube tira uma parte e o perdedor paga o ganhador do jogo. Isso é um árbitro, César. Paris Mutual. Como? Você tem que procurar os parceiros que vão levar a sua imagem para o exterior. Não é daqui a X anos, é amanhã. Porque não existe outra hipótese de aumentar a base dos apostadores em corrida de cavalo a curto prazo. Existe a médio e longo prazo. Melhor é isso, melhor é aquilo, melhor é a pista. Isso é médio e longo prazo. A curto, é tão óbvio, não é? Tem uma clareza de ofender a vista, isso. É um holofote na sua frente. Aumenta a base, agregando o jogador do exterior ao nosso jogador. Como? Mas não é mágico exterior. Ela sobe no satélite, Brasil Sate. É trocada em cima pelo satélite, ou francês, ou americano. E desce. Pelo exato, chegou a imagem de uma corrida de cavalo no Brasil. Aqui. O apostador do exterior vai apostar na moeda local. Ao sóbrio, o satélite é convertido em reais pelo Pentaxi de ontem. E entra na tua pedra. Jogou mil euros lá, caiu dois mil e setecentos reais aqui no número um. O teu pai amplou. A pedra amplou a escala. Opa, aí o grande jogador pode tirar cinco mil do bolso e jogar no número um, que não vai dar mais dez. Porque está recebendo a massa de apostas do exterior, portanto, criando escala. Sem escala, nada funciona. Eu fui quatro anos presidente da Bolsa de Valor de Rio de Janeiro, 86, 87, 88, 89. Eduardo Rocha Zé Vildo era presidente da Bolsa de Valor de São Paulo. Junta as duas. Pô, movimento, vencimento de opções. Vendemos muito hoje. Quanto é que você vendeu aí? Eu vendi 36 milhões de dólares. E você em São Paulo? Pô, aqui deu 27. Pô, joia. Não tinha escala. Qualquer idiota com dinheiro no bolso dominava o mercado. Qualquer especulador mais agressivo era o bom no mercado. Junta cinco especuladores, vamos dizer, dominava as opções de vale e daí as grandes confusões. Hoje, mete a cara lá. Fatura, quanto é que fatura, meu mesmo? Pensemento de opções, seis bilhões. Mete a cara lá. Dá uma de espertinho. Tenta especular. Vamos passar de trator por cima de você os bancos, os fundos. Porque ela ganhou escala. Enquanto nós não ganhamos escala nas apostas e corridas de cavalo no Brasil, não há movimento geral de apostas. Enquanto o idiota, como amigos meus, tirarem mil reais do bolso para jogar no single cash de São Paulo, no Rio de Janeiro, 500 reais e a público que pagava 23 passou a pagar 12. Esquece, não jogam mais de 500 reais, não jogam 100 reais. Sobre o fato de ser ridículo, você ter dois rateios entre Rio e São Paulo. Isto é uma brincadeira de criança. Você não pode falar nisso no exterior que vão rir ou pensar que vai ser doido. Isso não existe. Dois rateios. E pior, não há nem arbitragem entre os dois. Porque se um jogador é esperto, o número não é 23, não vem 29 de São Paulo, vem de São Paulo contra o Rio. Nem arbitragem há. Quer dizer, a idade é da pedra lascada, não é nem da polida ainda. Ou você tem pedra única, ou você não tem sim, ou quer sim, regional, nacional. Não tem, esquece que você não tem escala, ninguém joga isso. Porque sem escala, você não pode aumentar o volume da tua aposta, porque a tua retribuição é zero, quando eu aluguei o teu dinheiro. E a forma de aumentar. A base apostadora é internacional, porque eles jogam muito mais que a gente. Então, vou terminar. Depois, eu me pergunto. Aí, meu tio da besta, eu, presidente do Joaqua Clube do Rio de Janeiro, no carro. Milhões de empresas fazem-se no Cássico Internacional. Isto não tem mistério. Não tem mais mistério. O mundo inteiro está no Cimo Cássico Internacional. O Chile, o Argentino, o Uruguai, o Mano e o Sul, a imagem para a França e para os Estados Unidos. E agora, na USAF, eu sou vice-presidente dessa tal de USAF. E o chileno que é presidente. Pô, pelo amor de Deus, eu mando a imagem do Rio de Janeiro, por mim, ele é dono de mim, pode. São três, quatro, no Chile. Um deles é o presidente da USAF. Os outros dois são da família. Sociedade anônima com ações cotadas em bolsa. Capéu aberto. No Chile. Cara, como é que manda? Não tem mistério nenhum. Você tem empresas que mandam a tua imagem para o exterior. Bom, então, essas empresas, qual é a imagem? Vai, tem, meu. Vamos lá. Vamos lá conversar com as francesas. E fomos. Vamos conversar em outubro. Vai lá fazer uma exposição para o conselho do Jockey Club. Lá na Avenida Presidente Antônio Carlos. Não vem, não. Precisa primeiro saber o que é o Jockey Club, porque no borde está sentado o ministro das Finanças, o ministro do Planejamento. Quatro meses de negociação. Explica quem vocês são. O que vocês pretendem? Problema nenhum. Com a maior modéstia. Isso daqui é um clube. Explica o clube. Volta, vai à França. Senta com os caras. Tá bom. Vamos lá. Vieram em fevereiro. Não vem em fevereiro que é carnaval. Pô, carnaval, Rio de Janeiro, para. Ninguém já não trabalha nessa cidade. Imagina com carnaval. Vocês vão ser assaltados, vai ser um rolo. Vem em... Depois do carnaval, vieram. Fizeram uma exposição na qual a PFT e a Lissandra foram convidados. E propuseram ao Jockey Club Brasileiro, inacreditavelmente, três coisas. Querem vir direto com a gente? Venham. Querem vir com o nosso pool. O que é o nosso pool? O PNU domina as imagens na Europa. Claro, ele é o segundo mundo. Ele tem um pool que você manda a tua imagem para ele e dissemina essa imagem. Na Itália, na Suécia, na Polônia, no leste europeu. E você, no pool, começa. O teu páreo está passando em tudo quanto é canto. Você começa a receber, não só aposta de francês, mas aposta de vários, esse pool é melhor do que só corrida na França. Ou o terceiro, quer uma joint venture com a gente? Jockey Club Brasileiro, por Jockey Club Brasileiro, montamos uma Special Purpose Company, SPC, metade PMU e metade Jockey Club Brasileiro. E vamos explorar essas imagens, esse moquece, Paris Mutual na América do Sul. Não, não, isso é demais. Para, para. Calma, calma, calma. Vamos tentar fazer, tentar montar, comer este boi aos bifes, em linguagem coloquial. Vamos voltar à França, voltamos. Voltou para o Palermo e eu, voltamos. Passamos quatro dias em abril para conversar com o PMU, com a France Gallop. Porque, atenção, corrida brasileira entrando no programa francês do PMU significa entrando na France Gallop. Que tipo de corrida é essa? Vocês vão me apresentar com essa luz aí de São Paulo e com as largadas do Rio de Janeiro. Não vamos, os caras não vão jogar nas suas corridas. Está tudo entendido, seu francês. E conversar com a Federação Internacional, Messias Romani. Não pode ter gato passando, correndo na pista. Pô, então tem que matar os gatos. O problema é de vocês. A imagem tem que ser em HD. Sem HD, ninguém sabe o que aconteceu. A imagem é analógica. Sem HD, não vai para isso tudo aqui. Celular, vai um burrão por aqui. Sem imagem aqui, o cara não joga. 40% dos 11 bilhões é jogado aqui. É internet. Ou você tem internet, ou você não tem nada. Nos próximos anos, 80% dos 11 bilhões vai ser jogado. Aqui os equipamentos vão estar vazios. Não tem problema. Os estádios de futebol estão vazios. No mundo. Principalmente no Brasil. Só qual foi a média do Campeonato Carioca? 800 pessoas nos estádios. Só pela média do brasileiro não é maior. Muito maior. Porque isso não é um vexame. Não tem problema. Os estádios diminuídos e ninguém vai ao jogo. Ninguém é doido. Tem televisão em casa. Não está mudando. Então, a aposta de corrida de cavalo é aqui. Mas aí tem que ser HD. Quanto custa HD? Nada. Não foi agora a reinauguração no Uruguai do Pódromo Las Pedras. 30 quilômetros de Monte Vigão. Desse tamanho. Duas pistas, uma de areia de 1.500 metros. Dois prolongamentos, 800 e 1.000 at-correm. Dando uma volta só. E o que mais? Vamos na comissão de corrida. Três andares. Porra, você tem mais HD. Vou fechar. Aqui seria empate tudo. Meio, um picograma e um triomagrama. No caso de centímetros, de diferença. Rapaz, foi empate? Foi não, senhores. Espera aí. Aperta um botãozinho. Entra um zoom. Zou. 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 Aparecem dois focinhos. Está vendo aí a diferença, senhora? Pô, cara, estou. Lá no Rio de Janeiro era empate. Tudo borrado, a imagem toda borrada. Aqui não. Aqui ganhou o número três. Quanto custou essa festa? 100 mil dólares. O Pódromo de Valparaíso, no Chile, dá nó na gente. Chileno gosta de corrida de cala. É tudo HD. Tudo HD. E aí a imagem deles vai posterior. A nossa? Vai. Se depender do Rio de Janeiro, vai. No primeiro semestre do ano que vem. A carta de intenção está resolvida, assinada. Vamos formar a moleza. Dois grupos de trabalho. Um aqui e um na França. Aqui, TI, tecnologia da informação. Você não converte grana lá e cai aqui em tempo real sem TI. Segundo, um cara da comissão de corrida vai ser o grande problema. Terceiro, que aquelas largadas não dá. É tão simples, cara. Foi dois anos para o site de corrida, nos bons tempos. É proibido trocar de linha nos primeiros de 100 metros. Mas, doutor, é proibido trocar de linha nos primeiros de 100 metros. Processo educativo. Trocou três meses de suspensão. Pô, doutor, 15 de suspensão. Pode descer. Nunca mais troca de linha. Nunca mais troca de linha. Porque lá eles não trocam de linha, cara. Terceira coisa. O jurídico. O jurídico, para ver como é que a grana, eu sei, é mensal. Você acerta. Como você acerta na bolsa? Um século. Entre. França. E o JQT brasileiro. Eu tenho a receber ou a pagar. Nós temos a receber. Vocês apostam muito mais. Se o senhor manda para cá. Em torno de 3%, E se for pua, 4 e meio. Aí, para terminar. Eu levei o presidente do JQT clube a uma reunião em Chantilly. Numa segunda-feira, um fricão agora em abril. A primavera custou a chegar. Vamos, vamos. Pouca gente em Chantilly. Lindo o podro reformado. O paddock, mas pequeno. O restaurante funcionando. Oito paros na areia. Oito paros na areia. A pista mais simples possível. Areia fibrada. Não é politrec, não. Areia fibrada. Desci, fui lá e peguei. Areia com umas fibrinhas. Qualquer um faz aquilo. O Brasil faz avião, por que que não pode fazer areia fibrada? Oito paros. O PNU trabalha com três sinuquecens diários na programação dele. O que pode ser? Corrida rasa, pode ser salto, pode ser trote. Ou quatro. Vinte e quatro horas por dia. A França foi dormir. Continuou corrida de cavalo nas suas duas estações de televisão do PNU. É cu dia um, é cu dia dois. Os caras jogam, rapaz. O mundo joga. E o que mais? Então, para darmos, viu aí no último paro? Corrida oitava. Um favorito no Enchantia da... Grande favorito. Montado pelo Sumiôme de dois segundos. E treinado pela Cricket Head. Vê quanto é que dá esse favorito aí, cara. Trinta e dois. Vai lá, se atira. E no Placê. Porra, o favorito vai pagar e 28 pagou no Placê. Vai lá, se atira. Porque tem escala. Porque tem escala. Não se é a corrida de cavalo na França, não ia. Erra-se pouco. Você não sabe corrida de cavalo, escreve um jogo fantástico. Escolhe quatro aí, você que é iniciante. Mulher, então, é ótimo. Escolhe quatro. Dois cavalos aí, se você achou bonitinho, marca aí. Sorte de principiante. Se dois chegarem até o terceiro, você ganhou. Chama-se dois em quatro. Sucesso, Totó. Jogo para neófito. Para trazer o cara. Nota aí uma coelharia. Nunca houve o cavalo escorrido. Vamos lá, as mulheres estão no hipódromo. Mola. Tem restaurante no hipódromo. Os maiores são limpos, não é? Tem umas coisinhas que você tem que fazer, não é? Você junta quatro, cinco meninos ricos de São Paulo, compra um cavalo. Eu garanto que compro. Agora, sem nada por trás, não compro. Nem tão interessados, porque as outras formas de lazer são muito mais atraentes do que ficar meia hora, faltam 15 minutos, se ela está falando lá, vou terminar. Enfim. Sabe quanto é que deu a reunião de Chetir? Está lá no Caldeiro. Opa lá, mas os caras estão certos. Lê lá o número. Oito milhões e setecentos mil euros. Por isso que ele fatura 11 bilhões e seiscentos milhões de euros por ano. O Simulcast em segunda-feira, com três Simulcast, sentindo R$ 1,7 bilhão. E hoje, isso é quase que 40% que o Jockey Club fatura no ano inteiro, numa corrida de segunda-feira. Por que eles estão interessados na gente? Claro, rapaz. São 24 horas de corrida todo dia, 365 dias por ano. Eles têm que ter matéria-prima para botar dentro de sua grade. Já nem fevereiro e março não tem corrida na França. Bota o que correu? Bota da Austrália, bota do Chile, bota da Argentina, bota do Uruguai, que eu vi lá. Porra, não é possível, eu vejo também de Panima. Vai entrar uma corrida de marinhas e nós, esses impérios, pelo menos entre aspas, não conseguem mandar imagem para lá. Isso não existe, a vontade de se suicidar. Ah, porque daqui a dois anos, não é dois, é manhã, cara. Não tem nenhum, nenhum problema. É ter erro. Assim, eles vão jogar que estrutura de jogo nosso? A mais simples. Você vai preparar um programa para o Francisco, ganhador dupla para o AC. E isso é 90% dos jogos dos franceses. Quem vai preparar isso? Você ou não, está maluco? Existem empresas no mundo, americanas, japonesas, que pegam o seu programa e traduzem na linguagem do apostador, para o qual você enviou a imagem. Isso, um mês está resolvido. Não tem problema o Simul Kersing Internacional, Paris Mutuelle. E se tiver, somos nós que estamos inventando o problema. Para eles não existe. Empresas que fazem isso, várias, tem um monte por aí. Os argentinos estão mandando através de uma La Channel. Você pensa que é um gigante, que gigante. É importante, manda. E manda para a França, Galo, também. Mas paga menos. Vamos direto na fonte, para que eu vou usar La Channel para mandar a corrida para a França? Vamos, 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 se topar, topou para a França. Para os Estados Unidos, tem um monte. Agora, o que nós temos no Rio de Janeiro, não é Simul Kersing Internacional, é Unikersing. Usam o nosso mercado de apostas, recebem apostas em reais, mas não levam, não levaram e não levarão nunca a nossa imagem para o exterior, porque não são do métier. O métier deles é outro métier. É máquinas, slot machines, que não vieram para azar deles. Nunca levaram. Então, é uma via, é bomba de sucção. Real, 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 real. Toma aqui 3% para você. Sim, aí sobrou. Remete para pagar as imagens, que eles não têm. A África do Sul já carrega e remate no meio para o exterior, via Banco Central. A bomba de sucção não dá. Aumenta, enquanto a base dos apostadores locais não aumenta e diminui. Ou é o Paris Mutual, ou não é a Simul Kersing. Eu terminei. Eu tenho que tomar água, porque a boca já está secada. Muito obrigado a todos. Aguardo a todos. Dá uma pergunta.